Bem-vindos ao stand da CETET, estamos na AgroGlobal 2023. Na CETET estamos focados em oferecer soluções avançadas e inovadoras para a área da floresta e da agricultura. Apresento-se a 3.23, líder mercado, recordista de consumo e com as seguintes características. Balança, Cat-Grate Control e E-Fence e com comandos eletro-hidrálicos. Estamos juntos da Pronar MRW285. A Pronar é uma nova representada, mais recente representada das marcas na CETET. É um triturador móvel equipado com motor de última geração C9.3 da Caterpillar, já cumprindo o novo registro de emissões Stage 5. Atrás de mim temos a mini-escavadora da Caterpillar, a 309. É uma máquina de 9 toneladas. Está equipada com stick longo, tem rastos de ferro e tacões de borracha. É uma máquina muito versátil, tem duas bombas, uma dela dedicada aos acessórios e pode ser vendida ou alugada. Temos aqui à minha direita a retro-escavadora Caterpillar, modelo 432-EX, lança extensível, equipada com o balde frontal de abril de aplicações múltiplas. É uma máquina que vem equipada com bomba de caudal variável, tornando-se uma das mais económicas no mercado. Para suporte de energia, seja standby ou primária, temos também toda a nossa gama de grupos geradores da Caterpillar. Queremos agradecer a todos os fornecedores e clientes que nos visitaram no Stand Estate 2023. Esperamos por si numa próxima edição.